Salve torcida do São Paulo inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. Saiu agora, veja quem foi o pior de campo do SPFC. Últimas notícias do São Paulo. Com o foco direcionado às competições de mata-mata neste fim de temporada, o São Paulo utilizou um time alternativo para enfrentar o Corinthians na tarde deste domingo, 11, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. E em um embate bastante equilibrado, cada time marcou uma vez e o resultado final não favoreceu nenhum dos dois. Afinal, enquanto o alvinegro saiu do G4, o Tricolor não conseguiu abrir distância da zona de rebaixamento. Na livre do São Paulo, transmitida pelo UOL Sport após os jogos do Tricolor, os jornalistas Márcio Spimpolo e Gabriel Perecini analisaram o desempenho individual dos atletas comandados por Rogério Senino Morumbi. Felipe Alves. Gabriel Perecini. Pelo aspecto decisivos e pelo momento do jogo, fez ao menos três defesas muito boas. Fez uma partida muito boa, foi decisivos 8,0 Rafinha. Gabriel Perecini. Ótima assistência para o Éder no lance do gol, e foi bem na marcação 7,0 Miranda. Gabriel Perecini. Erra no lance do gol. Fez boas coberturas, mas erra em alguns lances 4,5. Ferraresi. Gabriel Perecini. Foi inseguro no primeiro tempo, na saída de bola, perdendo algumas em lances perigosos. Mas, melhorou no segundo 5,5 Luizão. Gabriel Perecini. Foi muito bem como lateral, e depois como zagueiro. Fez uma partida muito boa, 7,0 Andrés Colorado. Gabriel Perecini. Errou alguns passes, mas gostei dele, no jogo, 6,5. Antes de continuar o nosso vídeo, peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no Tricolor muito. Obrigado, Luizão. Gabriel Perecini. Foi muito bem como lateral, e depois como zagueiro. Fez uma partida muito boa, 7,0 Andrés Colorado. Gabriel Perecini. Errou alguns passes, mas gostei dele, no jogo, 6,5 Tales Costa. Gabriel Perecini. Foi o melhor do meio campo do São Paulo. Deu mais dinâmica e combate nessa região do campo, apareceu bastante para o jogo dando opção de passes 7,0. Igor Gomes. Gabriel Perecini. Achei uma partida, ok, do Igor Gomes. Fez o papel dele defensivo, participou de alguns lances no campo de ataque, errou algumas bolas, 6,0 Galopo. Gabriel Perecini. Gabriel Perecini. Mesma coisa do Igor Gomes, mas teve um pouco mais de dificuldade para retornar na marcação e dar combate. Apareceu bem para o jogo e tem boa infiltração na área, 6,0 Éder. Gabriel Perecini. Além do lance do gol, quando sofre e bate o pênalti, brigou muito na frente. Fez uma partida bem interessante, pode ajudar bastante o São Paulo até o fim da temporada, 7,0 bustos. Gabriel Perecini. Muito sem ritmo, assim como no jogo contra o Cuiabá. Tem dificuldade em dar sequência nos lances, está muito desentrosado, 5,0. Rogério Seni. Gabriel Perecini. Sem nota. E aí torcedor do Tricolor, sua opinião é muito importante, o que você achou? Coloque a sua opinião aí nos comentários, é muito importante para o clube. Já já trago mais uma Notícias do São Paulo para você. E aí